Novinha, só fodinha, pode vir essa daqui, eu fiz pra tu DJ Brenner Oliveira Vinha piroga, trova, buceta, faz um barulhinho que é bolado A rapa, 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 bate a buceta Pica de 4 e vem fazendo a pose Ai novinha, ai novinha Pica de 4 e vem fazendo a pose Pica de 4 e vem fazendo a pose Tu vai tomar sim Vou chacoalhar minha jota na tua pirocadura Foge, seu filho da puta, me foge 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 Então vai... Taca, vai, taca, vai, taca, vai, taca, vai take Taca, vai, taca, taca, vai, taca, 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 taca o cara! Ele é foda, ela é foda, ela é foda, tenta você ver machoca piroca A Fernanda é boa de foda, a Michelle é boa de foda, a Cariy ele é boa de foda, a Cariy é boa de foda A Carol é boa de foda, ela é foda tenta você ver machoca piroca Seus graves agradecem, divirta-se Amém